Salve colecionadores, eu acredito que toda pessoa tem uma pergunta pronta para cada colecionador, e a pergunta sempre é, qual é a sua peça favorita? Qual é a peça que você mais gosta? Aí geralmente a gente tenta se esquivar, a gente fala das escalas, na escala 1 para 12, na escala 1 para 10, na escala 1 para 6, na escala 1 para 4, eu gosto dessa. Mas no caso eu não tenho muita escapatória, eu só tenho algumas peças 1 para 6 e 1 para 4, e a maioria das minhas peças é 1 barra 10. Então a peça que eu mais gosto, na escala 1 para 10, é essa figura aqui, Dog Soldiers da fabricante Sota Toys. Por que eu gosto tanto dessa peça, cara? Porque é uma figura bem imponente, muito bem caprichada, né? Ela é bem realista, ela chega aproximadamente, vou colocar aqui para vocês verem, a 22 centímetros, cara. Isso se não tiver com a mão esticada, né? Se eu colocar a mão esticada lá para cima, ela chega mais a um tamanho maior. Então é uma peça bem imponente que eu tenho na minha coleção pessoal. E sem falar que eu gosto muito de filmes de lobisomem, né? Vocês já estão cansados de saber. Mas esse filme aqui em específico, o Dog Soldiers, é um filme que realmente me chamou muita atenção. E até por conta da anatomia dessa peça, né? Da projeção desse lobisomem. Ele tem um corpo mais puxado para o humano, né? Um humano totalmente alto, você vê a anatomia do bíceps aqui, ó. É bem definido o bíceps, né? Você vê a anatomia de um ser humano com o corpo de lobo, né? Você vê o rosto do lobo e tal. Então é uma peça que chama bastante atenção, né? Na coleção pessoal. Aí aqui a gente ainda tem uma head. Para trocá-la, ó. Eu gosto de usar mais essa head. Só que aí, para fazer o review, eu deixei essa daqui, né? Para vocês acompanharem essa head aqui de perto, com a boca aberta. Ó. Muito bem feita essa head. Vou focar bem. E a gente tem a outra head que ele está usando. Eu ganhei mais uma de brinde quando eu comprei, né? Eu comprei lá pelo ebay essa peça. E certeza é a peça que eu mais gosto na coleção pessoal. Essa base dele também é formidável. Vocês conseguem ver aqui os cartuchos. De tiro, de arma. Esse sangue aqui, ó. Essas vísceras. É muito bem feita. Essa caveirinha aqui não é dele. Mas eu coloco para enfeitar, né? Vocês conseguem ver as vísceras da base? Muito bem feita, cara. Chamam a atenção de longe, né? Essa cor viva. Aí ali atrás a gente vai ter uns tiros, né? Tem uns tiros ali na base. É como se fosse uma cabana deles, né? E aqui é a peça, né? Sem dúvida, essa peça aqui me deu uma dificuldade de conquistar. Eu tive que importar ela, né? Foi até com a ajuda de um amigo, o Marcelo. Eu consegui conquistar essa peça. Tive que vencer um leilão lá no ebay, né? E ela também tem esse acessório aqui, ó. O braço, a mão, ó. Com a mesma cor do sangue ali, ó. É bem chamativo, bem brilhoso. Não tem aquela cor daquele vermelho, sabe? Aquele vermelho seco. Ele realmente, ele pega nessa cor de vermelho de sangue seco, né? Então, eu acho que não é aquele borrão vermelho que, geralmente, quem não sabe customizar, né? Que tá começando, iniciando a customizar. Ele joga aquele vermelho borrado na peça. Sem dar as tonalidades, né? Na peça. Esse aqui, não, ó. Você vê que tem... Que é um vermelho mais de sangue pisado, né? Aquele sangue vermelho e preto, né? Aquela... Mesclando as cores, né? Não é só uma cor só. Tem profundidade e tal. E é isso, galera. Essa aqui é a peça que... Eu tenho um xodó, né? Dificilmente sairá da minha coleção, né? Geralmente, a gente pergunta se... Geralmente, a gente se desfaz de algumas peças. Mas essa daqui vai ficar por um bom tempo na minha coleção. Tenho certeza. Por conta da dificuldade. Conquistei ela lacrada, né? Tive a emoção de abrir uma peça rara, né? E lacrada, né? Então... É... Foi uma emoção muito grande quando eu recebi essa peça. E realmente me impressionei. Ela é muito superior a... Algumas outras peças que a gente já conhece, né? Eu acho mais superior do que o Dippers Creepers. Com certeza, é muito mais superior. Tanto que... Pouca gente conhece, né? Eu acho que o Dippers, ele tem muita hype também. É uma peça muito louca, é. Mas essa daqui, com certeza, em detalhes, né? No tamanho da peça, na qualidade. Na pintura, no capricho da base. Pra mim, ela tem um efeito maior. E na minha coleção de lobisomens também, eu acredito que ela também seja a melhor peça. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem aí do review. Essa é a dúvida que eu trouxe pro canal, né? Qual é a peça que você mais gosta? Escreve aí. Escreve aí nos comentários. Me fale qual é a peça favorita de vocês, né? Em diferentes escalas. Pode ser na escala 1 pra 10. Na escala 1 pra 6. 1 pra 4. Escreve aí nos comentários. E deixa aquele comentário gostoso, né? Aquela dinâmica no grupo. Que a gente sempre faz, né? Aquela discussão e tal. Deixa aí no comentário. O que vocês acham dessa peça. Também, se vocês acham que eu tô falando... Porque é uma coisa muito pessoal, né? Não é uma coisa... É uma coisa pessoal de cada um. Então eu acho que seria legal saber quais são as peças que vocês têm. E qual é a favorita de vocês. Beleza, galera? Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL